Que? Aí eu falo Eu tento ser legal Comigo mesmo Sair do meu mundo Da safadeza Eu abro o meu Facebook A primeira foto que aparece é isso Entendeu? Que bunda gostosa, hein? Puta que pariu, véi Vai tomar no meu cu, véi Cê é louco, tio Ai, cê é louco, véi Ô panda Tamo junto, vamo demais Blake Store A loja pioneira em compra e venda de skins Com os melhores preços do Brasil Lá você pode fazer upgrades E encomendar sua skin a hora que você quiser A Blake também compra sua skin em inventário Com pagamento à vista Pra qualquer banco E você recebe seu dinheiro em instantes Utilizando o cupom BURN Você ganha mais desconto pra finalizar sua compra Blake Store A melhor loja de skins do Brasil Link na descrição Não sobe Isso Olha pra cê ver Rapaz do céu Man Olha Ó Ó a bagunça Ó a bagunça Eita Já vai? Ó a bagunça Não é smoke Não é smoke Pelo amor de Deus Velho, esses caras tão loucos Gente Pelo amor de Deus Não Bom trabalho meu irmão Você jogou muito bem Muito bem Muito bem Tem que chamar Esse problema sou eu Entendeu Henrique? Cês vai em 4 no ar Morre todo mundo O problema sou eu Eu quero que cê vai pra merda Vão cês pra merda Você e quem tiver junto Vai todo mundo tomando oi da goiaba Entendeu Henrique? Todo mundo Cê ainda acha que tá certo? Beleza Só com o dedo no cu E cheira Entendeu? Vai ser ruim pra lá O cara meteu 2 barra 15 Fih O problema é eu Sou eu o problema Que isso Ai ai Imagina um trem desse Nossa Meu amor Cê é louco Pai amado Vou até jogar no funk Fih Meu pau tá duro Ai não dá Tem que ser sincero Tá duro Duraço Duro Igual um Não sei o que Parecendo um concreto Puta que pariu Vai tomar no meu cu Pelo amor de Deus Isso Pelo amor de Deus Santo pai amado Além dele vir correndo Ele é o famoso Sombra Ele vem atrás de si Pra desgraçar a sua vida Entendeu? Ele vem atrás de você Fih Sombriano Ele vem só pra Só pra ver Parece que ele tá querendo ver Seu boneco Seu bumbum Valeu aí neto Tamo junto Desculpa pelo falaviado Entendeu? O Sombra vem te acompanhando Fih Parece um encosto Tá ligado? Que Deus me perdoe Puta que mila merda Henrique do céu Não tá dando O cara vem pra te sombrear Mas tá tomando um clássico Não Perdendo Feio Henrique Feio 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 Papo de não tá tendo graça Para os cara Olha Os gramados Não sabem nem pulaço Vontade da meu cu Já passou Entrando no meio Vou ter que dar a primeira aqui Antes que os negros Entendeu? Tudo escondido Os caras estão escondidos Meio esquilado Acertei dois tiros no cara Você acredita? Digo O meu acertei um Que deu 99 Vai aqui pra você ver Só pra você entender Aqui Você não tá simulando não Tá dando fake Tô não Tô falando certo Não Tô falando certo Acertou mesmo Caraca Quem matou ele depois? O outro cara matou O Peléu matou ele depois Peléu matou ele De ego De longe ainda Vai lá Olha o assiste lá Você acha que eu tô mentindo Olha lá Quer ver? Olha lá O meu também Você acha que eu tô mentindo O povo é minha strength Não deixa mentir Vou ter que fazer eco agora pra W Tem um cara marcando essa arma aqui Quem duvida Se você duvidar Vou te falar aqui agora O que vai acontecer Quer outra? Então toma Que é só um Cosme e Damien Você quer só um Cosme e Damien Você tá de brincadeira comigo? Quer outra? Eu vou dar outra Quer outra? Me fala Que você quer outra Quer outra? Então toma Vai 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 Quero close met Close met Close met Olha ele Certo Quer outra? Tá engraçado hoje Parece que perdeu o último campo É, pois é Segundo lugar, né? Graças a Deus Enquanto isso Você tá aí na mainstream Me assistindo Graças a Deus também Muito obrigado aí Pelo seu viewer Entendeu? E da próxima Você vai lá jogar no meu lugar Às vezes seu time Quiser jogar contra o meu Talvez Que é, né? Tomar no meu E do meu cu mesmo Ainda tem que ouvir Uns trem desse Apagar a luz e toma Quer outra? Só aqui com as minhas bailarinas As melhores das melhores Olha que chique Para com isso, velho Ok, tanto que é Não dá pra entender, velho Às vezes Como o cara aqui não vem Dá um, tá ligado, Henrique? Aqui é lá O filho de uma puta Daquele microfone desgraçado dele Desgraçado, filho de uma puta Sua mãe é minha, filho de uma puta Olha isso Tirir o cara do cara Desgraçado Pega a mão Um juggle Mano, vou matar esse mosquito agora Dolorosamente, velho Eu sempre quis matar um mosquito Velho Tem como você me arrumar um chinelo? Vai de tênis então, moleque Olha o tamanho do tênis Que eu vou regaçar ele Fica vendo Eu quase quebrei o monitor De cuzão Eu quase Tomou, você viu? E tem um cara na esquerda ali Fica vendo como é que você ganha Ó Ó Pode chamar a resposta Chama eu na resposta Me dá a abraçadeira Me dá a abraçadeira Eu tô com a 10 É 10 Dê a 10 e põe a abraçadeira Me dá a abraçadeira que é a 10 Põe a 10 em mim Joga minha responsa, caralho Sou eu, porra Respeita, quer outra? Põe na responsa Tem jogo ainda, Lucas Market 1 2 4 3 4 4 5 Ganhou. Oh, aqui tá comigo, caralho! Fetou. Pelo amor de Deus, velho. Estil, eu dei cinco tiros na cabeça dele, Estil. Eu dei cinco tiros na cabeça dele. Cinco. Ele não morreu. Cinco tiros. Como é que eu dou cinco tiros no meio do cu dele? Eu vou pular a melinha. Aqui, ó. Agora você vai ver a melinha que eu vou usar. Quer ver se não vai ser essa agora. Agora você vai ver, fi. Mano, nós perdemos 400 vizinhos. Porque nós perdemos. Hotwiner, fi, o nome do cara? O cara não... Hotwiner? É o Hotwiner? É o Hot Hot, fi. Não, essa posição pra mim é nova. Ô, oi, Estil. O cara tava em cima do teatro, soltando uma pipa, na laje, velho. Estil, você não tá entendendo o que eu tô querendo te dizer. O cara tava soltando pipa em cima do teatro, fi. Fim, sabe quando ele tá soltando pipa? Ô, e detalhe, eu não matei ele, velho. Ô, que é nóis, velho. É isso aí. Vou diga o coletivo porque eu sou mais humilde, cara. Então tá. Agora você vai ganhar 2 400, eu vou ter minha casa. Eu vou dupar a capa pra você na próxima ainda, Luque. Tô confiante, velho. É mesmo? Não, a próxima... Vamos no meio aqui. Vamos ver o que é que é que vai ter próxima, né? Vamos abrir no meio esse meio aqui, vai. Essa aqui vai ter que abrir, mas na maciota, quer ver? Vai, 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 vai. Ó, essa aqui vai... Peraí, quer outra ou vou dar outra? Hã? Quer outra? Peraí, rapidinho. Rapidinho. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Não! Gente! O mouse, o mouse, o mouse, o bogo aqui.